Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender essa deliciosa Nutella caseira super saudável. Vamos lá? Então, para fazer essa receita vamos precisar de meia xícara de açúcar mascavo, mas pode ser o que você usa na sua casa, eu estou fazendo uma versão mais saudável, né? Meia xícara de água fervente, também de 3 quartos de xícara de chocolate em pó ou achocolatado, se vocês preferirem. E 200 gramas de avelã. Sim, pessoal, é só esses ingredientes, né? E também uma pintadinha de sal, para dar aquele contraste, né? Um pouco aquele agridoce, né? No final. Primeiramente, vocês vão colocar o avelã, né? Numa frigideira, assim. E torrar no forno por 10 minutos, aproximadamente. No forno pré-aquecido, a 180 graus. E aí, depois vocês vão colocar num pano de prato, né? E tirar a casquinha ainda quente. Essa casquinha que fica por cima, você só esfregar o pano, que ela vai sair todinha bem facilmente. Depois, vocês vão colocá-la no triturador. E aí, você vai triturar até virar aquela pasta. Tipo o mesmo processo da pasta de amendoim, que eu já ensinei aqui no canal, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você goste também da pasta de amendoim. Lembrando que você sempre vai ter que estar abrindo o seu processador e dar uma mexidinha para ele sair das laterais. Aqui ela já virou a pasta de amendoim. Demora um pouquinho o processo, de uns 10 minutos, num processador, né? Para virar essa pasta aqui, ó. Essa pasta de avelã, né? Agora eu vou adicionar o chocolate em pó. Depois que já virou a pasta, né? E a avelã. Eu vou colocar o açúcar mascavo. E a pintadinha de sal. E a meia xícara de água fervente. Em cima. Para ajudar no processo. Caso você queira. Ela ficou muito cremosa. É assim, bem consistente mesmo. Mas se você gosta dela mais... Assim, vamos dizer que mais molhada, né? Assim, um pouco molhada. Mais líquida. Aí você coloca mais água. Esse é um pequeno exemplo da Nutella que a gente compra no mercado, né? Ela tem azeite de palma, leite desnatado, o cacau, o avelã e o açúcar branco refinado. Você pode ver que a maior quantidade é de açúcar branco refinado. Então, para vocês verem que é uma versão que eu estou fazendo a caseira mais saudável. E com sabor mais original do avelã. Porque o avelã tem gorduras saudáveis, né? Todas as castanhas tem gorduras saudáveis que o nosso corpo precisa. Já o açúcar é uma coisa que a gente tem que diminuir bastante na nossa alimentação, né? Então, vale super a pena fazer em casa. E além de tudo, que é muito econômico. Por quê? Porque me rendeu aproximadamente uns... Umas 500, quase 500 gramas de Nutella. Então, ela sai bem mais em conta do que a que você compra no mercado. E agora já está pronto, né? A gente já fez a mistura. Agora eu vou colocar num recipiente que você vai guardar. Eu vou colocar aqui nessa vasilhinha. Olha a consistência, pessoal. Tá vendo? Incrível. Uma coisa... É delicioso o sabor do avelã. Olha, eu, sinceramente, eu não esperava que ficasse com essa qualidade tão maravilhosa. Ficou muito escuro porque o cacau que eu usei foi 70%. Então, ele tem uma concentração bem forte. E também usei o açúcar mascavo, que escurece ainda mais. Então, por isso que ele está com essa cor. Mas se você for usar com menos porcentagem, vai ficar mais claro, né? E sem o açúcar mascavo. Aqui, ó. Está pronto. Olha a consistência dele. Agora eu vou experimentar, né? Porque eu tenho que... Todo trabalhador é digno de experimentar a sua obra. Se você gostar, pessoal, não esquece de deixar o seu like, né? Hum, pessoal, maravilhoso. Eu gostaria que vocês sentissem o sabor. Se eu pudesse passar o sabor pela tela do computador, vocês iriam adorar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até a próxima receita aqui no canal.